olá amigos estamos aqui para fazer uma filmagem do jogo galera é o ninjas sangrentos tá que é um clã e quem criou foi o jobeuler jobeuler que faz parte da equipe do canal tá nós vamos mostrar o dojo pra vocês pra guardar de recordação e também pra vocês conhecerem como é que é um dojo decorado suas salas tá o mais é mostrar não vamos explicar como faz mas você já vão ter uma grande idéia de dojo bom estou aqui com a galera reunida nós estamos no salão principal o grande grande hall né e agora eu vou começar a mostrar as salas tá olha só eu tô aqui olha como é grande só esse aqui é só a parte de cima depois não tem mais uma parte de baixo então vamos começar vou começar indo lá para a pista de obstáculo e tem duas pistas aqui embaixo galera ó para aquele lado lá então vamos lá depois eu volto aqui mostra essas salas olha só graça tudo decorado já liberou as cores tá aqui ó a estátua o nosso locke olha que legal ela aqui ele criou alguns laboratório laboratório teno laboratório também que pesquisa de energia o laboratório de energia fez um grande corredor aqui o cara tá mais para esse lado para já pode um laboratório aqui o laboratório de química e aqui o laboratório de biologia então aqui fechou fechou um outro lado galera tá vamos ali na pista de obstáculo galera aí ó hoje é filmagem galera olha que legal que vocês podem fazer a gente vai muito dojo aí muito sem graça nos caras só fazem para fazer a troca tá e aqui a pista de obstáculo você deve fazer o dojo e buscar aí construir inteiro tá completo galera o completo e hoje não então tá aí a pista de obstáculos vamos voltar lá no salão principal mostrar o grande hall aqui então olha só ele decorou embaixo com árvores com estátua do buda tá pintou de azul vermelho olha que legal aqui no lado a gente coloca também os laboratórios né então olha que legal ele colocou até no vidro aqui um dragãozinho olha que bacana árvores e mais árvores galera olha que bacana todo decorado vou mostrar aqui ó outro laboratório de química colocou o estátua aqui o grineiro olha que bacana né que aqui o laboratório o grineiro e aqui os infestados como as tartaruguinhas olha que legal uma parte de cima lá tudo decorado galera colocou até umas árvores na parede aí ó com o símbolo esse que é o símbolo do clã do ninja sangrentos você pode estar colocando aí uma imagem para o seu clã tá falei com o seu a lorde eles postarem lá vamos para o outro lado galera nós vamos para aquele lado lá agora vamos para esse aqui nós temos né quando você não souber você vem aqui ó reator tá bom aqui você conhece o nome da sala aqui deve ter outro reator né você precisa fazer os reator para ganhar energia e com a energia você construir as salas é gigantes e depois um corredor enorme aqui ó se não apertar o mapa que capaz de se perder e olha como tá bonito é para tu se perder aqui cara vamos ali mais uma estátua do loki em que ele fez aqui ele fez mais um elevador depois nós vamos falar beleza agora vamos ter mais essa parte da direita aqui vamos ver que ele construiu aqui aqui também tem reator e aqui um laboratório Orokin aqui que você pega a chave dragão ó olha que bacana e aqui mais uma pista de obstáculo então vamos voltar lá que agora a gente vai descer vamos descer que essa parte aqui já foi bem mostrada olha que bacana agora a gente vai começar a conhecer os jardins grandes e os jardins os salas pequenos e também lá em cima ele fez umas salas de duelo então vou começar aqui pelas salas de duelo tá aqui tem reator né pelo desenho da sala já dá para entender que é reator aqui também reator olha que legal galera olha tudo decorado mais um salão grande aqui olha aqui olha que bacana aqui ele fez tudo energia tá então vamos lá para as salas de duelo quando o Khan for grande né ele pode fazer um campeonato de duelo e a galera vai poder usar todas as salas de duelo ali ao mesmo tempo vai fazer um grande campeonato então tá aqui a primeira sala essa aqui é do duelo com arma primária aqui o duelo livre aqui o duelo livre olha que bacana tudo decorado galera aqui o duelo com arma secundária aqui o duelo com arma secundária vai fazer um grande campeonato aqui quando estiver bem grande e aqui o duelo com arma corpo a corpo olha que legal galera show né vocês podem estar fazendo um dojo aí galera e aproveitar ele decorar e criar todas essas salas corredores olha que legal muito bacana tá agora vamos conhecer os jardins pequenos tá estamos entrando aqui nos jardins pequenos então vamos virar para direita ali ele fez todos os jardins olha que legal galera mas para mostrar para vocês e para guardar de recordação olha só que legal show de bola né dá para tocar um sino aqui e tá hoje é oficializado tá galera tá oficializando aí a criação do dojo dele nosso amigo jobelder ó e aqui pessoal ele fez uma brincadeira ó só vou brincar aqui vamos ver se eu acerto ó ele criou esses discos no chão aqui para você pular e cair no disco não cair no vamos dizer aqui nesse pântano para galera vir aqui e brincar ó não sei se eu vou conseguir acertar já errei o primeiro já meu deus do céu tá aqui 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 pula aqui aqui é ruim pra caramba no pulo meu deus do céu vamos lá de novo hein cair fora velho meu deus do céu tá aí pulou olha que bacana cara peguei a mãe hein peguei a mãe hein peguei a mãe hein agora tem que ir naquele lado e depois pra esse acho que foi roubado aquele ali né mas tudo bem pulou e caiu aqui ae 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 agora vamos conhecer esse lado aqui ae 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 Felipe são muitos jardins caraca é muito grande olha só galera enorme Agora vamos conectar lá no jardim Vamos terminar aqui Essa parte E vamos conectar lá no jardim grande Olha como está bem decorado pessoal Você pode fazer enorme o seu dojo Ele também escondeu também uns Buda aí no meio Para a galera achar Não muda pequenininho, estou escondido em algum lugar Para a galera achar Olha que bacana Colocou uma ponte aqui Sem mais pode trocar aqui Que show cara Então deixa eu ver aqui para não perder Que enorme Então vamos para a direita aqui Nos jardins grandes Olha que legal Aí ó Que show Esse aqui É o jardim mosaico Olha Muito bacana né Vamos até o fim aqui galera Aqui O jardim de água Juno Tá aí Aqui para ser reto O jardim de água O jardim de água Voz em Olha que legal Olha que legal Para a direita Imagina trabalhar em galera Aqui O jardim soleto Tem gente que não faz nada Não faz nada né cara Só cria lá o salão Até chegar Onde libera as trocas E deu para a bola Aqui também tem o Jardim de água O outro lado O outro lado O outro Jardim Aqui Jardim leto Olha que bacana Tudo decorado né galera E aqui E aqui Aqui o último jardim Grande Show hein Eu também Tem que acertar Os jardins lá Esse é o jardim de água Temperantia Muito bacana Muito show Né galera E aqui Encerro Os jardins É aqui Ele colocou Decoração Galera Vamos cortar Aqui o caminho Beleza Então todos os jardins Foram apresentados Para vocês Vamos continuar Agora aqui Olha que bacana Dá para você subir Aqui Beleza Então nós mostramos Todos os jardins Jardins grandes Jardins pequenos E a sala De duelos Muito bacana Né Eu quero mostrar Mais um negócio Muito interessante Para vocês Que ele fez Olha que show Que show Só para você fazer Vários decorações É só você ter Criatividade Aquele botão De cabeça Para baixo Só você ter Criatividade Mas olha O que mais Que ele fez Aqui Ele usou Aqui O transportador E criou Todos os departamentos As salas Quartos Então você vai aqui Você pula rapidinho Para onde você quer Olha que show Muito bem bolado E aqui O salão Principal Então isso aí Galera Foi o Uma grande Amostra Do Dojo Dojo Beuler Galera Está aqui No salão Principal Que quando você Entra Né Você Cai aqui Nessa sala Vocês estão muito Estão bem ligados Quando vejam Minha live Eu sempre estou Nessa parte Aqui Que é o que eu mais Decorei Mas tem muita Coisa você fazendo Então vem cá Jovelo Vamos encerrar Fica aqui do ladinho Aê Vamos dar Chauzinho Para a galera Então é isso aí Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Foi para apresentar Para a gente Guardar De recordação Essa filmagem Obrigado Jovelo Por ajudar A equipe Nossa Você merece Ter um Dojo Espetacular Continue Com o seu trabalho Com a galera Então é isso aí Pessoal Eu fico por aqui E até a próxima E até a próxima